O LIVRO É MEU De Travis Foster e Ethan Logan Ouve lá, ó Vermilho, esse livro é meu. Peço desculpa, Azulinho, mas este livro é meu. Não, não. O meu livro é verde e tem imensas páginas. Tenho uma certeza absoluta de que esse livro é o meu livro. Bem, como vês, também tenho um livro verde. Realmente tem muitas páginas, mas se calhar não tantas como o teu. Quero o meu livro. Então procura. Mas já o encontrei. Está aqui. Jamais te darei o meu livro verde. Tenho uma capa dura, uma bela lombada. As páginas viram-se da esquerda para a direita e... Quando me apetece, da direita para a esquerda. Isto aqui nas páginas são letras e elas juntam-se e formam palavras que juntas têm um significado quando as lês. Todos os livros fazem isso. Pois, pois, mas o meu livro tem um índice. Umas coisinhas engraçadas chamadas capítulos. E de vez em quando aparecem lindas ilustrações. O meu livro tem essas coisas todas. O meu livro tem uma página com uma dobrinha. Sim, sim, fui eu mesmo que adobrei. Pois, mas não devias ter feito isso. Não se dobram as páginas dos livros. Para saber onde vamos, devemos usar um marcador. Não se dobrar. Ah, ah, então é mesmo o meu livro. Era o teu livro. Agora é meu. Não, é meu. Larga-o. Larga já. Dá-me, é meu. Tira as mãos. Estou a falar a sério. Passa-o para cá. Devolvo o meu livro O livro é meu O livro agora é meu Tenho uma ideia Vamos a isso Isto vai fazê-lo sair num instante Sim, sim Vai ser difícil resistir À capa, à lombada Às páginas Terá letras das mais Lindas de se ler As palavras vão ser De fazer perder a cabeça Vai adorar o índice E babar-se quando vê os capítulos Ah, e as ilustrações As ilustrações vão lhe fazer Escolher os olhos Vão ser maravilhosas Oh, que emoção Este livro é fabuloso Eu diria até Que é o melhor livro do mundo Olá Parece mesmo um livro maravilhoso Troco este livro por esse Hum, não sei não Este livro é realmente muito bom Olá Está bem Trá-lo aqui E nós trocamos Já temos o nosso livro de volta Azulinho Mal posso esperar Para ler o nosso livro Dissemos o nosso livro? Sim Acho que dissemos O nosso livro verde Com capa E letras E palavras E uma página dobradinha Olha lá Esses óculos são meus Mas tu não usas óculos Ah, pois não Tens razão Tens razão Tens razão Tens razão Música Legenda Adriana Zanotto